Queridos irmãos, muito boa noite. É um prazer tê-los aqui pra gente trocar ideias, estudar, discutir, ouvir coisas pra depois a gente passar a pensar. O que realmente, como eu sempre lembro a todos vocês, o que é importante a gente fazer no Centro Espírita é ouvir, analisar e depois trabalhar isso em nós próprios na vida, no dia a dia, lá fora. Vocês não são espíritas de vir aqui, vocês são espíritas da doutrina, aceitam esses ensinamentos, acham sensatos, acham fortalecedores pras nossas almas, pras nossas vidas. Então, ninguém vem aqui simplesmente pra ouvir. Guardem bem, nós todos vamos ouvir, analisar, pensar, tirar as nossas conclusões e é assim que nós vamos nos reformando, assim que nós vamos nos posicionando na vida e com certeza transformando a vida em vida melhor. mais segura, mais tranquila, mais consciente e, consequentemente, com menos problemas. Ou então com mais forças pra vencer os problemas. Porque nem sempre a solução é eliminar o problema. Às vezes a solução é ter forças para enfrentar e vencer o problema. Passar por ele de uma forma vitoriosa. Então vamos iniciar a nossa reunião, fazendo a nossa prece, para em seguida a Sueli fazer a palestra da noite. Queridos espíritos, amigos que nos protegem, que aqui estão sempre presentes, nos intuindo, nos inspirando, criando um clima em nossos corações, em nossos entendimentos, para que possamos tirar o maior proveito possível da oportunidade que nos é oferecida, de estarmos aqui, a cada noite de reunião, para continuarmos nos esclarecendo, nos educando, a respeito das regras do universo, que são, na realidade, as leis de Deus, a que devemos conhecer e nos pautar, para nos harmonizarmos com elas, a fim de estarmos sempre progredindo, evoluindo, para mundos melhores, para alcançarmos a nossa perfeição. Muito obrigado por mais esta oportunidade e que, em nome de Deus, nós possamos dar por iniciada a reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E com vocês, Sueli Machado. Boa noite a todos. Cá estamos nós com o compromisso de estudar um pouquinho mais a doutrina dos Espíritos para nos ajudar a vencer nossas dificuldades. Como sempre, nós não trazemos temas novos. Não tem temas novos, né? Tem abordagens, tem reescrituras, tem uma série de situações, tem lembranças de assuntos importantes, mas, mesmo assim, embora a gente esteja sempre em contato, a gente está sempre, parece, caindo na mesma rede, né? A gente não é nada esperto. Cai na rede de novo, e de novo, e de novo, e assim vai. Essa questão da influência espiritual, a gente dá importância quando a gente percebe muito, quando a gente estuda o fato, quando a gente lê. Mas, realmente, no dia a dia, a gente deixa isso para lá. Sexta-feira, eu estava pensando em o que trazer para cá, e aí temas novos não existem, existem novas abordagens, como eu já falei, e conversando com o Magui, Magui, ah, influência espiritual, suti, eu adoro aquela, e eu também. Por quê? eu estou sempre caindo nela, na mesma rede. Aí, depois, quando eu consigo me desvencilhar, eu penso, gente, como é que a gente pode se entregar assim, conhece o fato, sabe o que está acontecendo, e parece até que gosta da situação que se apresenta, né? O centro espírita, ele tem como função principal, essa reunião aqui, a reunião de estudo da doutrina, para nos ajudar a vencer essas dificuldades, a enfrentar esses problemas, a perceber a influenciação, porque ela existe, ela é fato. No livro dos espíritos, tem uma pergunta de Kardec, que ele diz se os espíritos podem influenciar nossos pensamentos. E eles respondem que sim, de tal forma eles influenciam o nosso pensamento, que, às vezes, são eles que nos dirigem. Isso é muito sério, muito sério. Porque se nós estivéssemos cercados somente de bons espíritos, era uma maravilha. Mas os bons espíritos não interferem dessa forma em nosso pensamento, eles nos ajudam, nos auxiliam, mas eles não dirigem o nosso pensamento, porque são bons espíritos, respeitam o livre-arbítrio, sabem que se comprometem, então não fazem. Quer dizer, quem dirige nosso pensamento é espírito que não entende isso aí, ou se entende, não se importa em se comprometer, então não são bons. Então é perigoso, é extremamente perigoso a gente se entregar para isso aí. Então a função principal é essa, é fazer aquele alerta, é mostrar, é indicar, é educar a pessoa para que ela possa vencer essas dificuldades. Mas ainda existe necessidade nas casas espíritas, na reunião mediúnica, para tratar as obsessões, porque nós somos alunos reprovados, nós não nos importamos, nós nos entregamos, nós caímos sempre na mesma rede, e eles se divertem com essas situações. Mas aí, dependendo da situação, sozinho a gente já não consegue, a gente já vai precisar de ajuda, vai precisar de ajuda, não só, e principalmente até, do esforço próprio para vencer aquilo ali, como também das reuniões, nos centros espíritas, que tratam desse assunto, das desobsessões, das orientações aos espíritos que estão nos informando aquilo que nós não deveríamos saber. É um trabalho, portanto, essa reunião, esse tipo de reunião, de prevenção. Tudo é prevenção, o que importa é prevenir, remediar fica mais difícil. Então, a gente está com essa preocupação em todos os sentidos. Na medicina tradicional chinesa, muito antigamente, quando ela começou a atuar, o trabalho era só preventivo. E se algum paciente ficasse doente, o médico tinha que pagar o tratamento. Imagina hoje, né? Porque é porque ele não estava fazendo muito bem o trabalho dele e o paciente adoecia. Então, as pessoas não procuravam os médicos porque estavam doentes, procuravam os médicos para prevenir doenças. Está até voltando um pouco isso, as pessoas se preocupam, principalmente, quando acontece um caso que mexe assim com todo mundo, aí as pessoas ficam preocupadas, como esse rapaz, esse técnico, do Vasco, é Vasco, né? Glorioso Vasco, aí, coisa horrível. Coisa horrível. Glorioso Vasco. Não é porque eu não seja ou seja, eu não sou é nada, então eu não acho glória nenhuma naquilo ali, mas tudo bem. Não, senão podiam achar que eu era até Flamengo, mas eu não sou nada. Sou nada, Deus que me livre. Deus me livre. Ó, tá vendo? Tá vendo? Até caí o tosse aqui, ó. Credo. Ó, é obsessão, é influênciação. Já tá aqui encosto. O encosto do bar. Mas aí, é isso, as pessoas aí começam a se preocupar, né? Elas começam a falar, meu Deus, será que eu não tô com problema? Será que minha pressão tá boa? Aí começam a procurar. Fora isso, ó, as pessoas não ligam muito, não. Mas, a medicina atual, ela tá em cima disso aí. Programas de televisão, é uma coisa meio estranha, porque ao mesmo tempo que tem aqueles programas de televisão, mostrando o que a gente deve fazer, o que a gente deve comer, né? As frutas, os legumes, as caminhadas, aí vem, mais, ou antes ou depois, programa de culinária. É uma bomba calórica. Se o sujeito comer aquilo, ele morre na esquina. Eu nunca vi um troço desse, ensina a comer legume e verdura, aí depois vem um programa culinário com uma bomba calórica que o sujeito morre. Então, realmente, é um negócio meio estranho, mas, a medicina tá aí pra ajudar a gente a fazer a prevenção. E a gente tá até tentando, né? Anda um pouquinho aqui, faz um exercíciozinho ali, e vai. Então, a preocupação com a saúde, com uma melhor qualidade de vida, tem sido constante, está presente no nosso dia a dia e todo mundo quer melhorar. Aí, todo mundo vai pra exercícios físicos, uma boa alimentação, tudo bem. Mas, existem fatores, e esse eu até não botei ali, porque não deu tempo, depois que eu falei que devia ter posto, mas eu vou, vou ler, que a gente não pode se esquecer. Olha só. Nós não somos apenas corpos. Aliás, nós não somos corpos. Não somos matéria. Somos espíritos encarnados num corpo e de passagem por essa terra. Então, são fatores que a gente tem que considerar junto com toda essa preocupação com a saúde, com a alimentação, com a boa forma, não é? Isso tudo é matéria. Isso tudo é na parte material. Mas, junto com isso, nós devemos nos preocupar com a prevenção das doenças espirituais, que essas são muito piores. Essas vão conosco, não é? Essas, além delas se somatizarem na organização física, causando problemas que nós não teríamos e que não há dieta nem remédio que cure, porque são doenças somatizadas e estão passando da alma para o corpo, então o remédio, ele acaba não ajudando muito, porque ele melhora, mas vem mais. Então, essas, com essas é que a gente tem que se preocupar, com as doenças da alma. Então, sabendo, tendo a certeza que nós não somos matérias e que estamos de passagem nessa terra, que quando deixamos o corpo, não vamos para um outro mundo, não existe um mundo só dos espíritos, nós somos cidadãos do universo, encarnados ou desencarnados. Encarnados estamos num mundo material e desencarnados estamos nele, numa outra dimensão. Então, que nós não vamos para um outro mundo, nós vamos para uma outra dimensão, continuamos aqui, aqui temos nós hoje aqui e uma outra dimensão espiritual aqui também atuando. Muitas vezes, essas dimensões nem se veem, nem se encontram, nem interagem, mas na maioria das vezes, sim. A interferência dos espíritos, a interação entre a dimensão material e a dimensão espiritual, ela é uma realidade. Nós podemos ter uma dimensão aqui que não esteja interagindo conosco. em sintonias completamente diferentes, mas isso não significa que não há uma interação entre o mundo material e o mundo espiritual constantemente. Dessa, a gente não se livra, a gente não consegue se livrar das influências espirituais, porque nós somos energia, estamos num corpo material, mas continuamos sendo energia, somos espíritos, uma essência espiritual e essa entra em contato, ela entra em sintonia com a dimensão onde vivem os espíritos, não o mundo, mas a dimensão dos espíritos que não estão na matéria. e que essa interação, ela se dá pela sintonia do pensamento, dos sentimentos e das nossas aspirações. Então, isso, as pessoas, muitas vezes, esquecem disso aí. Elas se preocupam muito com a parte material e largam essa outra parte aí. Não se preocupam muito com aquela atuação, com o que aquela dimensão está fazendo e onde ela está atuando ou interferindo. Preocupamos-nos em fazer nossas caminhadas, em preparar, ir a um hortifruti, comprar frutas maravilhosas, fresquinhas, alimento bom, fazemos uma mesa linda, mas muitas vezes não nos preocupamos com a sintonia do nosso pensamento ao estarmos caminhando e não podemos nem imaginar nossas companhias se elas não forem, se ela não for boa, se a nossa sintonia não for boa, a gente nem consegue imaginar o grupo que está caminhando com a gente, o grupo que está ali sorvendo a nossa energia, preocupando-nos, colocando minhoca na nossa cabeça e também na hora que nós vamos nos alimentar, frutas bonitas, alimento bom, tudo bom, mas se a gente também não se preocupa com o nosso pensamento, com o nosso estado, com o nosso sentimento, com as nossas emoções, com aquilo que realmente a gente emite, a gente solta para esse universo aí em termos de matéria mental, nós vamos ter comensais que nós também não gostaríamos de ver. Espíritos inferiores sorvendo as energias do nosso alimento, tirando de nós aquilo que nós fomos buscar naquele supermercado, naquele hortifruto, as vitaminas, os sais minerais, tudo que a gente precisa. Então a gente às vezes pode acabar comendo uma palha ali, embora na nossa visão a fruta esteja linda e maravilhosa, mas ela já está bem sugada e está bem alterada pela nossa energia inferior, bem como a energia dos espíritos inferiores que se sentam à mesa conosco se nós não nos preocuparmos com essa questão. logo, se os cuidados com a saúde do corpo são importantes, indispensáveis são os esforços para vencermos as nossas inferioridades que são as causas dos flagelos que mais nos fazem sofrer. Nós não podemos nem imaginar, olha, a maioria das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas tristezas são causadas por influenciações inferiores porque nós não podemos nos livrar primeiro porque somos espíritos, somos espíritos, somos energia, então estamos sempre em contato com o mundo na dimensão espiritual que interfere no nosso. Agora, temos inferioridades, somos espíritos inferiores, não estamos na ordem dos bons espíritos ainda. Na ordem dos bons espíritos, eles não têm mais nenhum sentimento inferior, eles não têm mais orgulho, não têm vaidade, não têm cobiça, não têm inveja, não têm nada disso. E nós temos. Então, isso tudo faz que a gente atraia esses irmãos menos avisados, espíritos levianos, que nem sempre têm algo dirigido a nós, às vezes eles não têm nada pessoal contra nós, mas são atraídos pelas nossas inferioridades, são levianos e acabam fazendo uma festa na qual nós não gostaríamos de estar. Mas a gente convida, a gente sempre convida. A gente costuma falar aqui que nesses filmes que a gente vê passar aí na televisão de vampiro, é interessante que o vampiro para entrar na nossa casa tem que ser convidado, nos filmes é assim, se ele não for convidado pelo dono da casa ele não pode entrar. Mas isso é uma simbologia do que acontece na realidade. Para que um espírito inferior entre em nossa casa mental, não é na nossa casa material, é na nossa casa mental, ele tem que ser convidado, senão ele não entra. Se houver falta de sintonia, ele não entra, o convite que nós fazemos a ele é a sintonia inferior, na sintonia que ele se encontra. Então, ele vem rapidinho, ele está ali junto, exacerbando nossas inferioridades e fazendo uma festa. Isso acontece sempre na nossa vida, sempre. Nós nunca estamos livres de influenciação espiritual. Nós podemos estar livres de obsessões, porque uma influenciação não é ainda uma obsessão. Nós trouxemos a escada da, os degraus da obsessão em janeiro do ano passado, que eu faço a anotação e boto a data, então, para a gente mais ou menos saber, em janeiro do ano passado veio essa escadinha ali, até o Zé estava aqui e ainda falou que devia ser de cima para baixo. Mas é que é a subida para essa obsessão. Nós estamos subindo uma escada que não deveríamos subir. Então, nós vamos ler aqui o que pode provocar, o que favorece a nossa influência dos espíritos inferiores. Olha, fatores que favorecem a influenciação inferior. São fatores que todos nós temos. Apego aos bens materiais. Quem não tem isso? Todo mundo tem. É a lei da conservação, é o desejo do conforto, de ter as coisas, a necessidade inclusive de ter, porque se nós não tivermos, eu sempre falo que eu vou buscar o dono dessa frase, eu acho que é Aristóteles, mas se o homem não tiver algum bem do corpo, da alma e das coisas espirituais, germens criminosos poderão levá-lo à derrocada, ao crime. Então, o apego aos bens materiais, todos nós temos um pouco disso aí. Por mais que a gente queira se livrar e dizer que não tem, mas tem, a gente se preocupa, necessita ainda de bens materiais, precisamos deles, mas o apego causa problema. Orgulho, vaidade, cobiça hipocondria, orgulho e vaidade, cobiça, também, a gente pode não ter tudo isso, mas um pouquinho de cada, a gente ainda tem. Hipocondria, hipocondria é uma coisa que às vezes a gente pensa que não tem, mas a gente morre de medo de doença, se o sujeito tiver gripado, a gente não passa nem pé da porta para visitar. a gente sente umas coisas assim e acha que pode ser aquilo que o fulano acabou de ter e morreu, então a gente acha que está com aquilo, a gente pode estar muito bem, nosso dia está ótimo, nossa noite foi boa, a gente se arruma, feliz da vida para sair, aí chega na rua, alguém olha e fala assim, fulano, onde você está pálido, você está doente? Aí a pessoa fala, não, é, não, não estava, a partir daquele momento estará, porque aí já começa, será que eu estou com problema? Será que eu estou, eu posso até estar com câncer, pronto, aí procura não sei quantos médicos, agora está difícil, que mesmo particular, só para daqui a um mês ou então fica lá com a fila quilométrica parece INSS, então não pode ir rápido, aí vai sofrer até conseguir uma consulta, nós somos influenciáveis de tal maneira e a hipocondria ela favorece isso com uma facilidade tão grande até que alguém mais à frente a gente fala, fulano, você está ótimo, hein, poxa, que carinha boa, deve estar vendendo saúde, pronto, aí ele já muda, ele já melhora um pouquinho, nós somos altamente influenciáveis e é uma influenciação tão sutil que a gente não se dá conta, a gente acha que somos nós mesmo que estamos pensando assim, se a gente não estiver bem sintonizado, na hora que aquela pessoa falou que a gente estava um pouquinho pálido, que a gente perguntou até se estava doente, o irmãozinho que estivesse ali nos acompanhando por causa de uma sintonia que não estava muito boa, aí, olha mesmo, ele tem razão, ouve o que ele está falando, você está muito doente, você vai morrer, a pessoa acha que ela já vai morrer, então a gente não pode nem imaginar a sutileza das influenciações que nós abrimos para esses irmãos que ficam a brincar com a nossa situação. Intransigência, pessoa muito intransigente, aquela pessoa dura, que não quer ouvir ninguém, que não quer, são aberturas, são portas que a gente vai abrindo e que dão margem à influenciação. mentira, não é mentira às vezes que pode provocar um problema para a pessoa, criar um caso, não, não é isso, mentirinha, inventar história, aquilo às vezes pode tomar uma dimensão que a gente não imagina o espírito que está ali em torno de nós, no nosso campo mental, o que ele pode fazer com uma historinha que a gente inventa, uma coisinha à toa que a gente fala, aí a gente acaba sendo descoberto numa mentirinha dessa e passa realmente a ser uma pessoa mentirosa, que as pessoas passam, perdem a credibilidade com bobaginha e os espíritos ficam ali inventando histórias junto conosco, né, mágoa, isso é horrível, mágoa, mágoa, melindres, como que isso atrai a inferioridade para nós? E o medo? O medo é campeão, medo, quando a gente tem medo, nós não só nos auto-obsidiamos, como também abrimos porta para a obsessão. Aí começa aquela situação de a gente achar que tudo vai acontecer, que uma desgraça vai acontecer, isso tudo é abertura, daqui a pouco a gente vai ver a atuação realmente deles, incompreensão na vida, lamentações que a gente adora se lamentar, se colocar na condição de vítima da sociedade, injustiçado por Deus, auto-piedade acompanhando essas lamentações e assim vai. Olha, isso aí faz presença ainda no caráter dos espíritos encarnados na Terra, que é um plano de provação e expiação. Então, cada um tem um pouco de alguma coisa aqui, ou até muito de alguma coisa, provocando abertura, sintonizando-se mal para que as influenciações possam acontecer. Os espíritos inferiores se aproveitam dessas situações para nos inspirar pensamentos infelizes que causarão sérios donos ao nosso equilíbrio físico e espiritual. Isso é natural, isso é comum, isso não é nada demais, isso é o mínimo, o mínimo que nos acontece no mundo de provação e expiação na interação entre a dimensão dos espíritos e a dimensão material. Vasto é o número de pessoas que se sentem extremamente infelizes em virtude de acontecimentos que lhe parecem intoleráveis, roubando-lhes até mesmo a vontade de viver. se a gente fosse menos apegado, nós não daríamos tanta atenção aos espíritos quando nos fazem às vezes voltar quatro, cinco, seis vezes para ver se fechou o carro, para ver se fechou a porta da casa. Sabe que fechou, mas tem aquele espírito que fica ali perturbando, acaba botando a pessoa desarmonizada, criando um problema para o outro que está do lado que fica com fulano, você fechou, eu vi. Não, eu tenho que confirmar. Isso acontece muito mais do que a gente possa imaginar. A sutileza com a qual eles trabalham, a gente nem imagina, a gente acha que isso é coisa da gente mesmo, que é coisa do nosso sentimento, que é coisa do nosso pensamento, que não é ninguém que está ali inspirando. Claro que nós não vamos viver 24 horas por dia apavorados com a influenciação espiritual, não é isso? mas simplesmente estar bem sintonizado. Se a gente estiver sintonizado no bem, na nossa tarefa do dia a dia, com bons pensamentos, a gente diminui a influenciação inferior. Nós vamos dar oportunidade aos espíritos superiores que vão nos ajudar a vencer as nossas tarefas do dia, vão nos auxiliar no nosso trabalho e vão nos dar mais ânimo, mais entusiasmo para a vida. Então é uma influenciação diferente. Não vão dirigir nossos pensamentos, mas vão nos estimular, vão nos enriquecer de ideias, de pensamentos bons, que vão nos ajudar. A ociosidade faz que a alma fique inativa. Aquelas pessoas que ficam muito paradas, pensando, pensando em muitas coisas que não deviam, pensando em como foi ofendido, em uma mágoa que carregam, isso tudo é muita oportunidade para uma influência que pode virar aí uma obsessão. Vamos aos alertas. Tem aqui alguns alertas para que a gente fique atento quando está acontecendo conosco. As influenciações espirituais, aquelas que a gente não acredita que está vindo deles. mas veja bem, qual é a diferença desses itens aí? Ser uma influenciação inferior ou ser algo nosso? É quando as coisas mudam. Quando a gente não é assim e passa a ser de repente. Quando a situação não é um traço da nossa personalidade, do nosso caráter. Que tem pessoas que já de natureza são de uma forma ou de outra e fazem a atração. Mas às vezes a pessoa não é daquele jeito e passa a ser. Aí a pessoa até fala não sei o que está acontecendo comigo, eu não pensava essas coisas, comecei a pensar. Aí que a gente tem que começar a gente lá a possibilidade de ser uma influenciação e não uma característica do nosso caráter, da nossa personalidade. Então vamos ver. Dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas. Tem pessoas que são realmente pessimistas. São pessoas que só pensam em desgraça. Mas já é da natureza dela, ela já é assim. Mas uma pessoa que não é, uma pessoa que sempre foi para frente com ideias legais, sempre estimulando os outros, de repente começa assim. Não se concentra em umas ideias otimistas, está sempre preocupado, parece que vai acontecer alguma coisa. Isso começa a preocupar. mudou, houve mudanças, toda mudança é motivo de preocupação. No nosso corpo não é assim? A gente tem uma organização e de repente começa a mudar alguma coisa. O intestino fica diferente, a digestão não é mais a mesma, a cabeça passa do eco, não doía, são mudanças. Essas mudanças têm que ser averiguadas, têm que ser pesquisadas, na parte espiritual também. Se está mudando alguma coisa, vamos ver que tem algo errado. Então, dificuldade de concentrar ideias e motivos otimistas é uma delas. Uma aqui já é a influenciação dos espíritos. Já não é mais aquelas portas só que a gente abriu. A gente abriu com aqueles apegos, com aquela cobiça, com aquela inveja, aí já entra a atuação deles. Aí já provoca isso aí. Falta de ambiente íntimo para fazer uma prece ou concentrar-se em uma boa leitura. Tem pessoas que falam assim, ah, eu vou, à noite, eu vou fazer uma prece e durmo. Nem consigo fazer. Não significa que seja uma influenciação. Às vezes é cansaço mesmo. A pessoa trabalhou o dia inteiro, está cansada ou está com algum probleminha orgânico que o sono fica mais intenso, dorme fácil, né? Então, pode não ser. Tem pessoas que não conseguem, já deitam quase que dormem. Então, o que tem que fazer? Faz a prece antes de deitar. Não deixa para fazer depois que estiver deitado, que aí é concentração, a gente vai fechar o olhinho, o sono vai chegar. Às vezes não é uma influenciação. Mas se nunca aconteceu, se sempre pode fazer a prece. Se sempre pode ler e conseguir entender e refletir sobre a leitura, uma boa leitura e não está conseguindo fazer isso, tem algo errado. Porque os espíritos inferiores não querem que a gente ore, não querem que a gente faça boas leituras que possam nos educar, nos dar armas contra eles. Então, eles não querem. Aí eles começam a minar sutilmente as nossas forças. Indisposição e tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastre imediato. Isso é uma ação de alerta. Às vezes a gente quer uma pessoa que é alegre, uma pessoa que é cheia de vida, de repente começa a ficar triste, indisposta para as coisas, começa a ficar visível isso para os amigos, para os parentes, a própria pessoa às vezes não sente. Mas a gente tem que dar muita atenção à orientação, à observação, à notificação daqueles que vivem conosco. Então, aquela tristeza não tem significado, não está acontecendo nada e, no entanto, a gente está ali sem vontade, fazer as coisas com uma tristezinha, com um pressentimento de desastre imediato. A gente fala parece que não quer sair de casa, não, porque vai acontecer alguma coisa. qual é a diferença disso aí para um pressentimento real? Quando, às vezes, a gente está sendo avisado de alguma coisa que pode, isso aí é fato, são os pressentimentos, as premonições. Qual é a diferença? A diferença é que um pressentimento real, uma premonição, não perdura. Ela vem, a gente pressente a situação, às vezes, não faz aquilo que ia fazer, como pessoas que vão viajar, vão viajar ou vão de, seja qual for o meio de transporte, tem um pressentimento que não deve ir, aí não vai. Às vezes, não acontece nada com aquele avião, com aquele navio, com aquele ônibus ou carro, mas pode ser que se a pessoa estivesse lá, poderia acontecer, pela sintonia que não estava boa, alguma coisa poderia interferir, então, ela não vai. Ou, muitas vezes, ela não vai e acontece. Então, não era para ela estar lá. Então, qual é a diferença disso aqui? É que passa, isso acaba. Passado aquele momento, o pressentimento chegou, não devo ir, não vou, pronto, amanhã não tem mais esse pressentimento de desastre, de coisa, mas, quando é uma influenciação, os espíritos, se utilizando daqueles medos, das nossas inseguranças, isso é o que mais a gente está tendo hoje em dia, eles provocam isso. Então, a gente fica ali com aquele pressentimento, fica ali dias e dias com o pressentimento que vai acontecer uma desgraça, só esperando acontecer. Então, a diferença do pressentimento real é que ele vem e vai e acaba. Foi um aviso do anjo da guarda ou de um outro bom espírito necessário. Agora, quando é um espírito televiano, ele fica ali, ele fica ali, atormentando e a pessoa não sai de casa, fica apavorada. Quer dizer, isso é uma influenciação sutil e a pessoa acha que realmente isso está vindo dela mesmo. Aborrecimentos que não se manifestam por não encontrar, isso é tão comum, olha só, aborrecimentos que não se manifestam por não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou o que descarregá-los. Às vezes, a pessoa se aborrece do nada e fica contando que alguém vai dar oportunidade dela descarregar aquela irritação, aquele aborrecimento, enfim. Quando ela não, quando essa pessoa não encontra ninguém, ela fica retendo aquilo. Ela só não esbraveja, não grita, não vai em cima do outro quando ela não tem oportunidade. Então, aquele que está percebendo que tem alguma coisa errada, ele fica na dele, não fala nada, deixa passar aquele período ali esquisito, mas, muitas vezes, dá vazão. O sujeito vira e fala assim, só precisa disso. O que você tem hoje, hein, fulano? Está querendo morder alguém? Aí o sujeito logo repete, quero, vou ser o primeiro. Tá, aí começa. Começa e desencadeia um brigueiro. Então, isso aí não é normal. aquela pessoa que não é assim, que tem pessoa que já acorda de mau humor, né, ela sofre, sofre de mau humor. É outra história, mas a pessoa que não é assim, de repente, fica. O outro que convive com ela, fala, o que está acontecendo? Está acontecendo o que com você? Muitas vezes, basta essa pergunta para ele despejar. Isso também é um motivo de alerta. É uma oportunidade de alerta, né? pessimismos que se repetem, queixas, irritações e inquietações constantes, com exageros de sensibilidade e tendência a condenar quem não tem culpa. Essa é outra muito comum, é uma influência ação muito comum, acontece em quem nunca passou por uma situação dessa. De repente, começa a se lamentar, a se queixar, a ficar irritado, inquieto, né, e isso passa a ser uma coisa constante, não é uma coisa passageira, é uma coisa que fica ali acontecendo, né, e a gente fica doido para achar um culpado e acaba achando. Às vezes, uma pessoa fala uma coisa e a gente acha que ele que é o culpado. Então, são aqueles exageros na sensibilidade e a tendência a condenar a pessoa que não tem culpa. Aí gera conflito, gera briga, dali vai acontecer coisa pior. Então, quando isso também acontece, também é um alerta. Está havendo aí uma influência tão bem sutil, mas está havendo. Olha essa aqui, interpretação, isso aqui também é muito comum no nosso dia a dia. Interpretação forçada de fatos e atitudes que sabe não corresponder à realidade, mas não dá o bracinho a torcer. Ela quer arrumar uma confusão, está com uma influência inferior ali, quer arrumar um problema. Então, a pessoa fala uma coisa, a outra interpreta a sua maneira, ouve o que quer, vê o que quer, sabe que não é aquilo, entendeu perfeitamente o que a pessoa falou, mas tem alguém ali ó, perturbando, tentando piorar a situação. Então, ela sabe que não é aquilo, mas ela faz questão de dizer que é e sabe que não corresponde à realidade, mas faz. Ela fica, e a outra fica irritada falando, mas eu não disse isso para você, eu não falei isso. Aí a outra falou, sim, sabe que não falou, porque sabe perfeitamente o que ouviu, mas isso já é aquele diabinho, a revistinha antigamente mostrava, um diabinho longe de um lado, e a gente adora ouvir o diabinho. E aqui também, hiper emotividade ou depressão raiando na iminência de choro. Tem pessoas que estão tão sensíveis, nunca foram assim, de repente é uma hiper emotividade, a pessoa chora à toa, a gente pensa até que está fazendo mal para a outra pessoa, fala uma coisinha, a pessoa já está se debulhando em lágrimas, se não é uma pessoa tão emotiva assim, se isso não faz parte da sua vida, ventila a possibilidade de ser uma influenciação interior e é bem sutil, né? Essa aqui também é ótima, sentimento de autopiedade, colocando-se no papel de vítima, tomando uma posição absurda de automartilho. Essa é muito comum também, a gente se achar injustiçado, qualquer coisinha que acontece, o outro vem, um espírito inferior vem, exacerba aquilo ali, aí faz com que a gente se sinta infeliz, que é uma vítima do mundo, então, esse sentimento de autopiedade é realmente uma porta que está se abrindo para o estado obsessivo. Então, veja bem, em nenhum desses casos aí, como? Teimosia em não aceitar para si mesmo que alguma coisa está errada? Isso é muito comum. O outro fala para ele, fulano, você não é assim, preste atenção, o que está havendo? Tem alguma coisa errada? E ele acaba ficando quase que inimigo, quer avançar no outro, fala, o que você acha? O que é isso? Eu estou ótimo, eu sou assim, não é. Então, o amigo está falando para ele, aquele outro parente está falando para ele, o companheiro, fala para o companheiro, ou vice-versa, e ele não liga. Então, ele teima em não aceitar para si mesmo que alguma coisa está errada, está certo, está bom, é isso mesmo, está tudo certo. Então, esse é um dos itens mais comuns que ocorrem com a pessoa quando ela está sob uma influência espiritual, sutil. Então, vejamos, nada disso aí ainda é uma obsessão, nada disso. Mas, tudo isso aí pode levar a uma obsessão, que no início ela é bem sutil, bem simples, depois ela começa a se agravar, porque ninguém se torna um fascinado de uma hora para outra, que a obsessão ela tem três estágios, a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Na obsessão simples, partindo desses itens aí que eles investiram, sutilmente nos influenciaram, a gente não ficou alerta, a gente deixou rolar, não tomou nenhuma providência, não ouviu nenhum conselho e isso vai passando, não se cuidou, então vai, a coisa vai se agravando, igual materialmente, como aquele que come o que quer e não pode, ele não liga, vai deixando para lá, vai rolando, vai, até que se instala uma doença, não é até que o médico fala fulano, faz uma dietinha, você não pode comer isso, isso e isso, a pessoa não liga, não se importa, teima em aceitar que não está nada errado, que tem alguma coisa errada com ele, ele acha que ele está tudo bem, que ele está hipersaudável, dali a pouco ele está ou diabético, ou ele está com um problema no fígado, não é, porque no início não era, havia fatores que iriam desencadear a doença, mas ainda não era a doença, então tudo isso aí ainda não é a obsessão, é apenas uma influência de que ninguém está livre, porque somos espíritos, somos, somos pilhas, nós somos energia, então a gente faz a atração, agora, caso a gente não se importe com nada disso, a gente deixa a coisa desenrolar, então igual aquele que não se importou com a dieta, com a orientação médica, que largou para lá, a doença se estabeleceu, aí nós também vamos começar a subir a tal escada que vocês já, muitos aqui já conhecem, mas que é sempre bom relembrar, né, é sempre bom relembrar, a escada da obsessão, agora vai começar a obsessão, primeiro aquela contrariedadezinha, simplesinha, né, quem não se contraria nesse mundo? Todo mundo, né, todo mundo tem uma contrariedade, uma opinião que diverge, alguma coisa que aconteceu, então todo mundo tem uma contrariedade na vida, sentimos os contrariados em se tratando de acontecimentos banais, demonstra, quando isso acontece, quando é um sentimento banal, alguma coisa sem importância, demonstra lamentável ausência de compreensão e autodomínio da própria pessoa, né, em relação a males reais, né, situações difíceis que surgem e que nos contrariam, revela uma perigosa contradição, quase sempre, o que consideramos verdadeira tragédia, é apenas o cumprimento do que nós mesmos pedimos na escolha das nossas provas, quando encarnamos, como oportunidade de edificação e progresso, não é, então nós muitas vezes pedimos determinadas dificuldades que vão nos causar contrariedade, então a gente não consegue entender que as coisas que estão acontecendo, às vezes, são males que vão evitar males muito piores, mas a gente não consegue entender isso, e aí começa a piorar aquela contrariedade, até que o somatório das contrariedades vão dar em aborrecimentos, e a gente continua subindo o degrau da obsessão, tá, a escada, melhor dizendo, a escada da obsessão, estamos no segundo degrau ali, e a gente continua não dando importância, o aborrecimento é o somatório das contrariedades, contrariedade é pouco ainda, mas começa a somar, a gente não se livra dela, a gente não tenta compreender a situação, e aí, os espíritos já começam a fazer a festa, aqui já é a obsessão, aqui já começa o espírito a nos inspirar situações, mas a gente ainda não está acreditando muito nisso, é a tal da obsessão simples, todo mundo se contraria, todo mundo se aborrece, mas, nem todo mundo permanece contrariado ou aborrecido, às vezes entende, procura, conversa com um e com o outro, analisa o problema, e não vai pra frente, aí corta a influência, corta a influência ação da pessoa, do espírito, então, aquela contrariedade, se nós não tomarmos providência, que antes acontecia só no trabalho, acontecia no meio de transporte, passa a acontecer no nosso lar, na nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos amigos, aí aquilo vai crescendo, aquilo vai aumentando, e a gente não se importa, uma pessoa contrariada e aborrecida, a pessoa fica irritada, e vai subindo a escada, tá no terceiro degrau, que é o degrau da irritação, todo mundo que se contraria, se aborrece, se irrita, a irritação é o resultado daquele somatório de contrariedade e aborrecimento, que abala o sistema nervoso da criatura, eu tinha uma amiga que ela falava assim, ah, eu hoje estou com o sistema nervoso, eu falei, graças a Deus, se você não estivesse com o sistema nervoso, ela durinha dentro do caixão, ela falava para me irritar, eu falava assim, graças a Deus que você está com o sistema nervoso, aí ela, abalado, abalado, eu falei, você está sempre abalada, cuidado com isso, porque a coisa fica feia, então os nervos do indivíduo, alterados pelos aborrecimentos, tornam-no irritadiço, agressivo, a pessoa irritada fica agressiva, tem que ter medo, sai da frente, né, porque dependendo da situação, percebendo nuances no tom de voz das pessoas, acha que todo mundo está contra ela, que todo mundo quer fazer alguma coisa contra, aí começa o delírio, né, aqui já começa a fascinação, o que é a fascinação? É aquela influenciação que não é mais sutil, né, porque nós já estamos ali no terceiro degrau dessa escada, ela não é mais sutil, ela já é insidiosa, ela já é muito mais forte, antes a gente não acreditava, mas ela existia, agora a gente passa a acreditar no que eles estão nos influenciando, no que eles estão falando para nós, no íntimo da nossa mente, né, eles já estão se infiltrando com uma facilidade enorme, fazendo que a gente acredite em tudo que está acontecendo ali, então a pessoa passa a ficar encolherizada, irritada, porque acha que o outro tem alguma coisa contra, porque a gente já começa a acreditar no que os espíritos falam, bem, além disso aí, uma pessoa que está contrariada, aborrecida e irritada, ela acaba se tornando mal-humorada, aí sobe mais um degrauzinho e vai lá para o mal-humor, esse mal-humor já é a fascinação, o espírito já está ditando, falando e o outro já está acreditando no que ele está falando, né, já é ali o quarto degrau dessa escada que ninguém deveria querer subir, a pessoa mal-humorada está sempre irritada, desde o despertar até o adormecer, quando permanece no mesmo estado vibratório, quer dizer, ela está num mal-humor muito grande, ela vai para o quarto, vai para o dormir, quando ela consegue dormir naquela vibração que ela está, o que que vai acontecer ser com essa criatura, vai se emancipar do corpo e vai se projetar, porque já tem ali aqueles obsessores que já vão projetá-lo, fazê-lo vivenciar situações difíceis, complicadas, aí ela vai ter sonhos horríveis, vai ter pesadelos, porque as companhias dela, na emancipação pelo sono, durante esse estado em que a alma fica livre do corpo físico temporariamente, ligado apenas pelos laços magnéticos, porque ela não morreu, então ela está ligada ao corpo, mas ela está emancipada, então esse período que nós deveríamos reservar e assim, desejar que fosse um momento de encontro com o espírito protetor, com espíritos bons, que nos auxiliam, que nos encorajam, a gente acaba se projetando para esse lado inferior, porque é a lei da atração, é a nossa vibração que faz essa atração com os espíritos inferiores, desta forma, logo estabelece um forte campo de imantação com a espiritualidade padecente do mal semelhante ao dele, porque o semelhante se atrai, que com cruel habilidade mostra-lhes aspectos já vivenciados, coisas que já fizeram até em outras vidas, e a pessoa assiste aquelas cenas horríveis e acorda muitas vezes pior por causa também do pesadelo que teve ao despertar para o novo dia, a pessoa obsidiada vai logo identificando aqui e acolá itens de contrariedade, aborrecimento, irritação, porque aí tudo vem, tudo irrita, as pessoas irritam, não confio mais aqui, nem em ninguém, e assim vai, em seu desvario, caso alguém me solicite paciência, explode aos gritos, esse filme eu garanto que muitos de nós já viu, e não só como espectador, mas também como protagonista, né, quando a gente vira e fala assim, tá vendo, eu não posso agir de outra maneira, eu tenho que fazer isso mesmo, porque ninguém me entende, parece que está todo mundo contra mim, parece que está todo mundo certo e eu só o errado, claro que não, aí a gente começa, isso, é um estado bem avançado da obsessão, daqui a pouco a gente vai para a subjugação, né, então nesse período, atrás disso aí, o que que vem? Vem o pessimismo, uma pessoa contrariada, aborrecida, irritada e mal-humorada, como que vai ter bons pensamentos? Como que vai achar a vida bela? como que vai achar que o sol é bom, né, que a chuva é necessária? Claro que não, é um desespero total, a pessoa só pensa desgraça, não consegue ver nada bom, nada está bom para ela, a criatura mal-humorada jamais é otimista, sempre identifica o lado negativo das coisas e das pessoas, descrê de tudo e de todos, é aquele corpo, né, é aquela criatura que tem dia que se perde a Deus para não encontrar, porque você também não está muito bem, vai encontrar uma pessoa que só pensa em desgraça? Vai nos influenciar, né? Tudo e todos lhe parecem hostis, motivo pelo qual desconfia de quem quer que seja. Uma pessoa nessa situação, ela já está acreditando no que os espíritos falam, ela já está fascinada, aí o que é que acontece? Uma pessoa que se contraria, se aborrece, se irrita, vive de mal humor e não acredita mais em nada é uma pessoa frustrada na vida, ela começa a subir mais um pouquinho, né, sobe mais um pouquinho e vai lá para o degrau da frustração, porque ela não consegue nada, tudo está errado, ninguém presta, as pessoas são ruins, pronto, aí começa a subjugação. Nesse estágio aí, o espírito já não está respondendo muito por ele, já não está falando pelo que ele pensa, já está ditando a sua vida pelo que houve, já está subjugado a influenciação ruim realmente que está sofrendo, que já passou de obsessão simples, já passou de uma fascinação e entrou na subjugação. O pessimista é uma pessoa frustrada por antecipação em seus comentários, quem sofre uma frustração e não consegue se desligar do fato ocorrido, que fica remoendo e revivendo a ocorrência, sobe mais um degrau no estado obsessivo. O frustrado é uma pessoa infeliz, ele não consegue se relacionar e é orgulhoso ainda por cima, é uma infelicidade orgulhosa, porque é só ele que é o certo, só ele que sabe, porque a gênese da sua tristeza, do seu orgulho ali, a ocorrência decepcionante que ele vivencia, é acreditada por ele, nasce-lhe sem que tenha forças para apresentar resistência. Aí vem a inveja, vem o ciúme, vem o desamor, porque uma pessoa que não consegue nada, ela fica invejando quem tem. Então, a pessoa que é frustrada, ela chega nesse ponto. Aí, o que resta para essa pessoa? Subir mais um degrau. Isso tudo porque não corta, não corta a obsessão quando tem que cortar. Aí, ela entra numa fase aflita, ela fica angustiada, que não tem o que fazer, já não responde mais por si, já não tem, não está com amigos, porque os amigos não aguentam. As pessoas acabam se isolando porque não são boas companhias, tem sempre aquele que persiste, graças a Deus, que fica ali tentando ajudar. Mas a pessoa angustiada, esse é o estado de espírito, da ansiedade, da aflição intensa, do tormento resultando em casos extremos, em desvario, em desespero, a pessoa está numa situação terrível, chegando até a raia do crime, muitas vezes. O acúmulo de frustração é a geratriz da angústia. Você não consegue realizar nada, mas não por você, porque você deixou a influência ação acontecer, você foi incapacitada pela influência ação que recebeu, pela atuação dos espíritos que convidou para dentro da sua casa mental. Não é que a pessoa não tenha competência, que ela não saiba, que ela não seja capaz, ela é. Tanto que está lá no livro dos espíritos que os arrastamentos existem, mas eles não são irresistíveis. Então, é importante que as pessoas deem ouvidos ao outro que está falando, analisem a própria situação, o próprio comportamento, são pessoas que gostam da gente, que estão falando fulano, isso não está normal, isso não está certo, você não está normal, tem alguma coisa errada, pensa nisso, você não era assim e a pessoa não reage. Então, ocorre isso aí, tamanhas as influênciações a que se submetem, sem qualquer reação, que numa situação dessa, ele pode encontrar ou a loucura, ou então cair naquilo que está em moda hoje, na depressão. Aqui é o fim, né? Termina essa subida, quando chega lá, aí, ele não tem mais como reagir por si mesmo. Quando chega naquele ponto ali, vai precisar de muita ajuda de todas as pessoas e muitas vezes consegue tirar a própria vida. a depressão, muitas pessoas pensam, né, que ela tem aquele sintoma da tristeza, da apatia, nem sempre. Ela também vem caracterizada com irritabilidade, agressividade dentro do quadro depressivo. Não é só aquela tristeza que a pessoa fica trancada no quarto, não quer ver ninguém, não é só isso. A contrariedade, muitas vezes, revela uma depressão, a irritação da pessoa. Então, a pessoa fica, às vezes, agressiva porque ela está numa depressão e agride as pessoas. Ela está em depressão e começa a agredir os outros que gostam dela. Então, tem esse outro lado, né? Deprimido, entrega-se na mão dos seus algóses. Aí, tá lá, né? O espírito, a equipe que obsidia já está fazendo a festa, já está prejudicando terrivelmente as pessoas. Segundo os espíritos, nós teríamos ainda algumas coisinhas para falar, mas a gente vai encerrar, dizendo o seguinte, como se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Lá no livro dos espíritos, na questão 4, 69, dizendo, a pergunta de Kardec foi, como podemos neutralizar a influência dos espíritos? Tá? A resposta é essa aqui, ó, praticando o bem e pondo em Deus a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. A prática do bem ocupa a nossa cabeça, impede que a gente fique pensando bobagem, impede a ação dos espíritos inferiores sobre nós. Prevenir obsessões é neutralizar esses males em nós. Para cogitarmos de nossa emancipação espiritual a fim de nos isentar das influências malignas, é preciso que aprendamos a combater os grandes obsessores da nossa personalidade. Demônios que, segundo a doutrina espírita, residem em nós e chamam-se, né, chamam-se de inferioridade. Tudo aquilo que a gente viu lá no início que tudo começa lá, naquelas tendências que nós temos, nas inferioridades que nós carregamos, tudo começa ali, tudo começa aqui, apego aos bens materiais, orgulho, vaidade, cobiça, hipocondria, intransigência, mentira, mágoa, medo, incompreensão, lamentações, auto-piedade, começa ali, depois vem a sutil, depois vem pra valer. Então, Jesus nos recomendou jejum e oração. Jejum, não é deixar de comer as coisas, não. É o jejum, realmente, dos nossos sentimentos, pensar em coisas boas, não ser maledicente, não falar besteira, né, ter mais confiança em Deus e a oração, orar e vigiar o nosso pensamento. Isso é que é importante. Não adianta a gente orar e deixar o nosso pensamento passear pelas nossas inferioridades, que nós vamos abrir portas de influenciação que podem nos fazer subir essa escada terrível. Então, se a gente não corta, porque essas coisas aí, nós trazemos no caráter ainda, não é? Porque o nosso caráter não se desenvolveu ao ponto de sermos bons espíritos. Então, nós trazemos. Agora, aquelas influenciações espirituais, essas aí, ó, que a gente leu, que fomos caminhando por isso aí, isso tudo aí é alerta. se a gente não combater ali, nós podemos ficar doentes de obsessão. Igual aquele que não combate a doença antes dela chegar, não previne, vai ficar doente. Então, essa escada aí sobe quem quer. Essa sobe quem quer. A influência e ação espiritual sutil, não. Aqueles itens da gente não se concentrar em boas leituras, da gente não ter um bom ambiente para prece, isso tudo é normal acontecer. a influência ação que existe para todos nós. Agora, daí, a dar importância a isso tudo e deixar que isso tudo se torne obsessão e começar a subir essa escada aí, depois a coisa fica muito mais difícil de ser tratada. Que a gente tenha bastante consciência da nossa ação, da nossa atividade, procure conhecer-se diariamente. Não é só fazer balanço anual como as lojas fazem, não. É balanço diário. O que eu fiz hoje que não estava certo? O que eu não devia ter feito? Fazer um balanço. Por que eu falei isso? Quantas vezes a gente fala e se arrepende? Por que eu deixei isso acontecer, essa situação? Vamos providenciar tratamento. Vamos cortar. O ideal é cortar antes que a obsessão se instale. Lá na primeira, contrariedade. Estou contrariado? Por que eu estou contrariado? Vamos ver o que é. Vamos dar um jeito de passar isso aí, porque senão vamos subir. E depois que está lá em cima é difícil de descer, né? É difícil de retomar o tônus. E quando a gente tenta, aí que a gente vê o tamanho da bobagem que fez, já está feito. Aí não tem mais jeito. Que Jesus continue nos abençoando, nos ajudando a combater os nossos grandes inimigos, que esses estão dentro de nós mesmos. Não é o nosso vizinho, não é o nosso colega de profissão, não é ninguém. Somos nós mesmos com as nossas inferioridades que fazemos a atração. E sempre lembrando, os arrastamentos ao mal existem para todas as pessoas, mas nenhum deles é irresistível. Nós temos o poder de combater e de fazer todo o esforço possível para vencer essas dificuldades e afastar tudo isso de nós. Muita paz para todos. Bem, querido, estamos vendo aí que isso acontece com todo mundo. Todos nós estamos sujeitos e são comentários e desenvolvimentos de estudos práticos, porque são da nossa vida, acontece com todos nós. O que nós temos que estar alertas é em relação ao que nós podemos e devemos fazer para evitarmos essas situações. que nós temos